Ainda que teus inimigos se levantem Em meu nome cairão Eu sou teu Deus Te fortaleço, te dou força e alegria Te ajudo a cada dia Sou o Deus de Abraão É só clamar O Santo Espírito de Deus Abençoe minha vida Não deixe eu morrer Me cobre, me guarde com teu sangue Me ajude a vencer A aprovação Música Se cair te levanto deste solo Te coloco no meu colo Não estás só Estou te vendo e te tiro desta prova Está aqui tua vitória Sou o Deus de Abraão É só clamar O Santo Espírito de Deus Abençoe minha vida Não deixe eu morrer Não deixe eu morrer Me cobre, me cobre, me guarde com teu sangue Me ajude a vencer A aprovação Música 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 Música